Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Doremei. Hoje eu vou te contar quais foram os atores que foram cancelados ou sofreram algumas polêmicas aí no decorrer do ano de 2022. No começo do ano, nós tivemos a atriz Han Yesu. Ela fez uma viagem para os Estados Unidos e lá ela visitou um ponto turístico do país. E uma das regras desse lugar é não pisar nas rochas e não ficar tirando fotos. Mas a atriz ignorou essa regra e pisou nas rochas e tirou várias fotos e postou no Instagram. Os fãs ficaram bem bravos com a atriz por ela ter infringido a regra e ainda ficar postando no Instagram como se não tivesse nenhum problema. A atriz, na verdade, já estava bem sumida desde 2012. Desde então, ela não protagonizou mais nenhum drama, nem fez outro trabalho. E quando voltamos a ter uma notícia dela em 2022, infelizmente, foi com uma polêmica. Nanju Hyuk. Após a finalização do drama 2521, um dos dramas mais populares de 2022, uma pessoa anônima postou em um fórum coreano contando, alegando que o ator Nanju Hyuk cometia bullying na época de escola. Rapidamente, a agência do ator negou os rumores e falou que ele nunca cometeu bullying na época de escola. Logo depois, a Dispete, um dos veículos de comunicação mais importantes e confiáveis lá da Coreia do Sul, publicou um artigo e nele eles entrevistaram mais de 20 pessoas que estudaram com o ator na época de escola e todos eles negaram firmemente que o ator havia cometido bullying na época de escola ou tinha alguma atitude desagradável. Mas mesmo assim, teve muitas pessoas e até mesmo fãs do ator que não acreditaram muito aí nesse artigo, ficaram com a dúvida e acabaram aí parando de seguir e de acompanhar o ator. Mês passado, a agência do ator informou que assim que ele finalizasse as gravações do seu próximo drama, que é Vigilante, que está previsto para estrear em 2023, o ator iria se preparar para cumprir o seu serviço militar coreano obrigatório agora em dezembro de 2022. As gravações do drama Vigilante já foram finalizadas, então o ator deve estar aí nesse processo de preparação para se alistar no exército, a gente ainda não teve uma data oficial, mas eu acredito que assim que essa data sair, a agência do ator vai comunicar aos fãs e assim que a gente tiver a data, com certeza eu vou postar lá na comunidade, então se inscreve no canal para você não perder nada. Nós também tivemos a atriz Kim Sairon, ela foi presa dirigindo bêbada. Infelizmente a atriz bebeu e foi dirigir e acabou causando um acidente e graças a Deus não teve nenhuma vítima, nenhuma pessoa se machucou, mas ela bateu em um poste de eletricidade, deixou um bairro todo sem luz, prejudicando aí várias pessoas, inclusive comércios. A atriz teve que arcar com todos os custos financeiros aí por causar esse acidente. As últimas notícias que nós tivemos da atriz depois de toda essa situação foi que ela foi vista trabalhando em um café, a agência dela afirmou que sim, era real, ela estava trabalhando em um café, porque as despesas que ela teve com esse acidente acabaram excedendo aí a situação financeira da atriz e ela teve que recorrer a esse trabalho em um café para poder juntar mais dinheiro. Na semana retrasada, a agência da atriz também informou que o contrato deles com a atriz foi encerrado. Os fãs da atriz ficaram bem chateados com ela por toda essa situação, por ela ter ido dirigir estando bêbada, mas ainda assim torcem por ela para que ela possa amadurecer, possa se recuperar e quem sabe futuramente seguir com a carreira dela como atriz. Nós também tivemos a atriz Park Miang envolvida em uma polêmica. Mês passado, a despete postou um artigo mostrando com provas que a atriz estava namorando um empresário que era acusado e estava sendo investigado por fraude. Algumas pessoas começaram a especular e acusar a atriz de usar esse empresário como um patrocinador, já que ele é um dos CEOs da agência que ela faz parte. A agência da atriz inicialmente falou que precisava conversar com a atriz e saber mais detalhes para trazer uma resposta ao público, mas logo depois a agência veio comunicando que a atriz tinha sim tido um relacionamento com esse empresário, mas que eles já não estavam mais juntos. Também tivemos o ator Yong-Soo. O ator ficou bem conhecido depois do seu trabalho em um dos dramas mais populares de 2022, que foi Route 6. Ele foi acusado de ter cometido assédio em 2017 com uma moça. O ator alega que conhece a mulher em questão, mas que em nenhum momento ele cometeu assédio contra ela. O caso está sobre processo, está sobre investigação. Todos os trabalhos que o ator estava programado foram todos cancelados. Também tivemos o ator e cantor Kim Hyo Jong envolvido em uma polêmica. Ele foi acusado pela sua namorada de não cumprir com as suas obrigações como pai. Ele tem um filho de 8 anos com essa ex-namorada, inclusive essa ex-namorada dele em 2014 acusou ele de agressão. Rapidamente a agência do ator negou, falou que ele cumpre com todas as obrigações financeiras com seu filho de 8 anos, que ele não tem realmente tanta proximidade com o filho e tenta manter um relacionamento amigável com a ex-namorada justamente por conta do seu filho. Ele hoje é casado e tem um outro filho também. E por último e mais recente, nós tivemos o ator e cantor Isungi expondo a sua então agência Rock Entertainment. Nesse caso, o ator não cometeu nenhum erro, ao contrário, ele foi atrás dos direitos dele, pedindo para que a agência fosse mais clara, mais transparente com ele em relação aos seus ganhos com a sua carreira musical. O ator foi enganado pela agência durante 18 anos. A agência alegava a ele que as músicas dele, que a carreira musical dele, não tinha lucro nenhum. A Tspeth fez uma investigação bem profunda e descobriu que era totalmente ao contrário. A carreira musical do ator é extremamente rentável, inclusive logo depois dessa solicitação do Isungi. De esclarecimento, a CEO da agência chegou até a acusar de morte o Isungi. É uma situação bem pesada e complicada, né? E pelo jeito, ela vai levar um tempo aí até chegar a um ponto final. Mas o ator prometeu que vai seguir firme no processo até o final. E inclusive, todo o dinheiro que ele vai receber da Rock, né? Atrasado, ele vai doar para as pessoas que precisam. E aí, você ficou sabendo dessas polêmicas? O que você achou? Me conta tudo aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscreve aqui no canal para ficar por dentro do universo do Rameiro. E segue no Insta, lá eu sempre posto o que eu estou assistindo em tempo real, notícias, interage comigo por lá também. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Até um próximo vídeo. Tchau!